Paz Não fosse uma guerra Pai, nós somos valentes, guerreiros Porque temos que trabalhar Mas nós queremos cantar Temos que trabalhar Mas nós queremos cantar Temos que trabalhar Mas nós queremos sambar Sambar Temos que trabalhar Mas nós queremos sambar Ai de mim Se não desse o que trago comigo O meu dom De você Pra você Pai Amigo Vem cantar Este canto que a vida compôs Foi pra mim Se a vida Se a vida não fosse uma guerra Pai, nós somos valentes, guerreiros Porque temos que trabalhar Temos que trabalhar Mas nós queremos cantar Sambar Temos que trabalhar Mas nós queremos sambar 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 Temos que trabalhar Vamos parar, o show vai continuar.